E como é que é o mapa, deve ser ligar o mapinha Gunt, eu acho que é player, não sei, parece, tem 2x2, eu acho Baixo confirmando O cara é morrer, como? O cara é mal nascido, eu morri Ainda não tinha nem de nascido ainda Ah, joguem esse mapa aqui Caralho, esse mapa é bombos ficando... Ficando tola XS-1 Goliath está pronto Olha só Ficando Seja Ficando o o plus cost só O que é isso? Caralho! Vai em cima! Enfim 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 Swarm Swarm Enfim Caramba, a bola vem quando você mata o cara Enfim 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 Mapa bom, cara, mapa grandão Tem várias entradas, tem aquela parte de cima que eu nem sabia que tinha Tem uma escadinha, nem tinha visto aquela escadinha Nem tinha visto aquela escadinha Nem tinha visto aquela escadinha ali, deixa eu ver Tem uma escadinha ali, show Tem um lugarzinho de cima que pega todo o mapa ali Não Tampak O Tem 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 Aquele high ground ali é foda caralho, imagina, tu pega todo mundo de cima, baixo confirmado de novo É mais rápido mesmo Enemies Enemies Kill confirm Kill confirm Targets in sight Enemies in sight Ancele Kill confirmed Contact with enemy Excess 1 Goliath's point Swarm activated Hunter Killer Drone deployed Hunter Killer Drone on standby Let's go, let's go Hunter Killer Drone deployed Target's in sight Contact with enemy Enemy contact Target's in sight Enemy in sight Kill confirmed Enemy contact 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 Come on, pal Enemy in sight Target in sight Reloaded, couple of days No Enemy contact No Perfect Target Contact Trenching Obrigado Caralho Esse cara já subiu Caralho Caralho Coisa Pegado Ah era cachorro inimigo Puta que parla, nem vi cachorro inimigo Será que era um amigo MCU' Enemie contact Kilo confirmado Enemie in sight Contact with enemy Enemie contact Enemie contact The target down Keep on them, we're winning this one The target down, reloading, cover me Contact with enemy Enemie systems coming Enemie contact E aí Caramba! O que é isso? O mapa é legal, tem uma parte de cima que é legal, dá pra esconder, dá pra fugir, usa pra cima, use 10 habilidades do operador, jogue 3 partidas e 10 partidas, tem player isso aqui, tá com card cplay, nome estranho, tá com card cplay, falta 30 pontos, é isso, 30 pontos, jogar mais uma dá 15 e já dá 110, depois usar mais 3 habilidades já fecha, vou fazer então, pra isso aí, isso tem destaque, pra acabar a noite. Tchau, 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 tchau. At ust a João, consegue voltar a casa? Tem ataque dejadição com um inimigo, enheca a casa de e elas vão meter em porta, então eles precisam voltar a volta por um inimigo, você está depois o aparelho, ah, mea aberta, mea aberta, mea aberta... E esse tipo de carro as inimigos é free? Tesamanosos droitado vai solocherrom!! Contato! Contato com o inimigo! Reloadado! Target em sight! Target em sight! Enemigo em sight! Hostile sentry gun in your A.O. Vamos! Vamos! Target down! Changing mag, cobre-me! Changing mag! Let's go! Pressure! Enemy down! I don't think... Reloading! Enemy in sight! Contact with enemy! Target in sight! Target down! Target down! Enemy in sight! Contato! Caramba! Minha arma subiu! Minha arma subiu! Deu uma subidinha que eu perdi o controle não! Reloading! Enemigo em sight! Target in sight! Contact com enemy! Enemy down! Changing mag, cobre-me! Contact com enemy! Tango down! Tango down! Tango down! Enemigo em sight! Tired for the lead! I'm hurt! Enemy lost the lead! I'm hurt! It's too close! Fight harder! In a mag, cover me! Enemy nade lost the lead! Enemy lost the lead! Be careful! I'm hurt! Contact with enemy! Apenas! 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 Olha a sua arma aqui! Apenas! 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 Fatiapadel! É Será que deu certo, será que mais uma para finalizar, será que já deu, é o mapa É legal, esse mapa eu gostei, tem várias subidinhas, tem várias escondidinhas É, falta mais uma habilidade operadora, vamos lá, mais uma Mais uma, vou dar uma entradinha no 10 para ver se tem alguma coisa, porque hoje seria o último dia antes de finalizar aquela temporada Vou dar uma entradinha só para ver se tem algum, tipo, algum respaldo, uma missão, uma coisa extra Para zerar, entender a missão Zona de conflitos Caraca, ele estava minando aqui, daqui a pouco eu vou tirar em cima, mas eu não consegui segurar o recuo Enfim Outro Enfim Que bosta é essa? Que bosta é essa? Eu acho que o outro caiu ainda. Entrou um, acho que o outro caiu. Só zoeira! Que bosta é? 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 Descbrar o tempo! Olha só! Obtau externo! Semana! Ah! Caraca, ele não morreu? Caralho, ele tomou chifo! Ele morreu! O ponto é nosso! Reloadado, cobre-me! Contato! Contato com o inimigo! Para frente, porra! Reloadado, cobre-me! Tango, embaixo! Contato com testifes! Caralho, parr-pointe, lockdown! Let's go, let's go! I am hurt Enemy down Tomei um barulho! Tomei um bomba! Tomei um bomba! E aí parece que... Ah, um... Frague! Tomei um bomba! Tomei! Tomei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O mapa é show Gostei do mapa O mapa é bom Gostei do mapinha Show de bola E fechei o em destaque Já em Condor Hideout Com um... Quem que é esse maluco? Nem sei quem é esse maluco Capitão Fogo do Deserto É isso aí, galera Não esqueça de se inscrever Deixa o seu like Aqui sim L'exito Não esqueça de se inscrever